Tem uma ringuinha aqui, a família deve ter esquecido o ligado. Vai, tira a roupa que eu te ajudo a entrar no chuveiro. Hoje eu tô pronto. Como assim tá pronto? Você vai tomar banho de bermuda? Ai, Leonardo, você é um cara engraçado. Então vamos? Ó, coloca essas coisas aqui, ó. 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 Esse protetor não sai por nada. Faça uma sabonete, né? Ó. 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 Eu tava pensando em beber hoje. Olha só. Tudo tem uma primeira vez, né? A gente podia beber junto, Gabriel. Você vai beber? Ah. Acho que sim. Bom, Leonardo. Eu já terminei aqui, tá? Já? Já. Com licença. Ó. Ó. Se inscreva no canal